E você, já comeu esse arroz yak mash, também conhecido como chop suey? Você vai precisar de duas colheres de sopa de óleo, uma cenoura picadinha e vai deixar fritar ali mais ou menos uns dois minutinhos. Depois você tempera três ovos com um pouquinho de sal, bate bem e acrescenta ali na mesma frigideira. Vai deixar um, dois minutinhos, depois você começa a dar uma boa mexida pra virar um ovo mexido. O próximo ingrediente é o óleo de gergelim, que faz muita diferença, é uma colher de sopa. E depois já pode colocar 150 gramas de presunto picadinho, três xícaras de arroz cozido e tempera com mais sal. Mexe bem, deixa tudo fritar e esquentar e depois pra finalizar é só colocar bastante cebolinha picada. Esse arroz é um ótimo acompanhamento por mais diversos tipos de pratos e é muito conhecido em restaurantes chineses e japoneses. Fica sensacional, façam que vocês não vão se arrepender. Beijo, beijo. Foreste. E aí E aí E aí Obrigado.